Bom, esse exercício aqui é um exercício de digitação, exercício de técnica, você pode fazer com paleta ou sem a paleta, vai depender do jeito que você prefere tocar, se você prefere tocar com paleta, lembre-se de fazer com a paletada alternada, para baixo e para cima. Vou tocar aqui só para você ver, baixo e cima, se você vai usar o dedilhado, você pode usar o polegar, pode usar o dedo 1 e 2 alternando, pode usar um dedo em cada corda, fica a seu critério. O exercício é o seguinte, todo mundo sabe aquele 1, 2, 3, 4, beleza? Todo mundo sabe isso, que você vai fazer ele em todas as cordas, 1, 2, 3, 4, sempre com muita calma, vai e volta, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ó, tô subindo, agora já tô descendo, ó, só 1, 2, 3, 4 que eu fiz, não tem mistério nenhum. Agora eu vou passar outras combinações, são 24 combinações, você não precisa fazer tudo de uma vez, mas não é muito difícil, você vai ver aí, eu vou passar anotadinha essas combinações. E é a seguinte, a segunda combinação é 1, 2, 4, 3, essa combinação se refere aos dedos e a casa, então, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, ó, casa 4, dedo 4, ó, 1, 2, 4, 3. Essa é a segunda combinação, a primeira foi 1, 2, 3, 4, você fez tudo, agora 1, 2, 4, 3. Você vai fazer o que? Subir e descendo 1, 2, 4, 3. Eu vou fazer rápido só pra ganhar tempo, mas faz bem devagar, ó. 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3. Próxima combinação, 1, 3, 2, 4. 1, 3, 4, 2. Tá vendo? Você vê que não é tão fácil aqui, até eu me embolei um pouquinho aqui. Enfim, são essas 24 combinações que você vai fazer devagar. É bom você chegar no ponto de fazer todas de uma vez, assim, ir olhando a ordem e ir fazendo devagar. Demora uns 5 minutinhos, dependendo da velocidade que você faça, mas começa aos poucos, beleza? Bom, são esses dois treinos que vão fazer, certamente, vocês elevarem significamente o nível de vocês e a intimidade de vocês com o violão. Porque vai melhorar a digitação e aquele primeiro exercício vai melhorar a sua intimidade com o instrumento. Você vai conhecer cada vez melhor onde estão localizadas as notas do seu instrumento, tá bom? Boas festas aí pra todos e qualquer dúvida é só falar.